Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou trazendo pra vocês mais um vídeo épico como sempre. É o seguinte, como vocês virarem no título aí, não faça isso no Geo Break. E pra isso, você teria que ter uma coisa aqui, uma ferramenta chamada Beatles. Uma coisa aí que eu venho trazendo muitas vezes aí no canal, mostrando coisas diferenciadas pra vocês. E muitos querem aprender. Calma aí, vocês querem aprender mesmo. É por conta e risco de cada um, entendeu? Não tem nada a ver, eu não tô ensinando nada, mas tudo bem. Olha só, aqui eu vou pegar esse carro. Galera, e o mais interessante de tudo é que quando você faz isso, o seu carro fica mais leve. Ele dá mais arrancada, deixa eu tirar o volume aqui. Ele dá mais arrancada. Tipo, você sai com ele assim, ó. Tá vendo, ó. Olha esse carro aqui, ó. Ele tá assim, né. Fica vendo, ó. A velocidade dele, você tá vendo aí. Eu parei e andei de novo. É controlada a velocidade dele. Vamos lá no posto que é melhor, que lá eu posso mostrar mais, porque é daorinha. Vamos aqui no posto aqui pra mostrar pra vocês aí. E galera, antes de já inscreva-se no canal, vamos lá. Hashtag rumo 50k. Então vamos que vamos, cara. Não esqueça disso. Se inscreva-se no canal, seja muito bem-vindo aqui. E galera, olha só. Eu vou sair daqui rapidão do carro. E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o de desbloquear. Tá desbloqueado já o carro, já. Eu vou pegar o de destruir. Pronto. Aqui nesse de destruir, vou destruir essa parte aqui, ó. Esse aqui do meio. Porque tem o de baixo. Tem o de baixo aqui, ó. E tem o de cima um pouquinho aqui. Esse aqui eu vou tirar. E se eu tirar, o que acontece? Eu vou entrar dentro do carro aqui pra vocês verem. Cara, é muito épico mesmo. Olha só, vou quebrar aqui. Pronto. Aqui eu desmontei alguma parte dele. E agora o que acontece é isso aqui, ó. Fica vendo, galera. Pronto. Meu carro começou a voar pra cima, mano. Que nem se fosse um ímã ali em cima. Eu vou sair aqui. Vou deixar meu carro lá. Cara, olha que épico. Nunca faça isso, mano. Sério. Olha que lindo que fica esse carro aí. É... É uma coisa assim, diferente, né? Que você deve... Não sei se vocês já viram já isso. Mas é assim. Olha só isso. Cara, que top. O carro tá em cima do telhado. Você nunca vira isso, velho. Então, nunca faça isso. Sabe por quê? Vou mostrar pra vocês já já. Mas, enquanto isso... Olha só. Entrei dentro do carro. Eu vou tentar descer ele. Deixa eu apertar destruir aqui de novo. Cadê? Olha aqui. Destrói. E agora eu vou sair do carro de novo. Não. Não. Meu carro desceu já. O carro já caiu aqui, ó. Ele desbugou. Então, agora eu posso pegar ele. Ele tá normal? Não, galera. Ele tá melhor do que tava antes. Olha a velocidade disso, mano. Perdi meu... Minha sirene. Olha a velocidade disso. Olha só a potência dele. Olha. Olha só a potência. Olha isso. Olha isso, mano. Caraca, velho. Que veloz que fica. Vocês viram? É muito freio. Muita velocidade. O freio. Você freia na hora. Você pode ter a velocidade que for. Acho que a Bugatti também pode fazer isso. Deve ter que ficar muito veloz. Mas isso aqui é tipo um envenenamento com o Beatles. Tá vendo, ó. O freio dele, ó. Você freia. Ele para na hora. Tipo, dá ré. Não frear. Frear ele vai demorar um pouquinho. Mas se você dá ré, ó. Ele para na hora. Tá vendo, ó. Pode ser a velocidade que for, mano. Ele vai parar. E o que acontece se eu fizer isso sem estar em um lugar, assim, no teto. Sabe? Sem ter teto no lugar. O carro sai voando para cima. Não importa a direção. Ele vai para cima, para cima mesmo. Lá em cima mesmo, cara. E olha só. Eu vou pegar o carro aqui. Se tiver um pouco de lag, perdoe-me mesmo. Que eu estou usando tudo de gravador aqui. Para ser mais rápido aí para vocês. E olha só. Olha só que demora. Tá vendo? O outro tem um impulso. Bum. Tipo, um impulso forte. Eu vou na cidade para fazer isso. Que é muito daorinha para vocês verem voando aí. E galera. E quem quer saber mais sobre esses bisos aí. Vai no canal do Biel. Do Marujibiel. Tá na descrição aí que ele fez um vídeo aí, tá bom? E lá eu acho que ele ensina para vocês aí. Da família Blocks, ele é. Então vai lá e visita o Mani. E inscreva-se no canal, tá bom? Deixa muito like no vídeo dele aí. Para estar apoiando. E comenta que veio o que foi lá por mim. Então, galera. Ele... Eu acho que ele ensinou. Eu acho que ele tomou essa iniciativa aí. Eu queria muito fazer isso. Só que... Esses tempos aí eu fiz um vídeo. Eu falei que não ia ensinar hack. E não estou ensinando. Então é isso. Agora só. Aí vocês vão falar. Ah, dá no mesmo. Você ensinar ou mandar alguém ver o vídeo de outra pessoa. Cara. Ele... As pessoas poderiam ver o vídeo quando quisessem. Eu não estou nem aí. E eu também estou meio sei lá, cara. Porque assim, eu achei, galera. Que seria diariamente o combustível foguete. Que o jailbreak ia dar diariamente. Lavazinho. Mas não. Tem que ser com Robux. É sempre assim. Só os que não tem nada mesmo. Tem que tomar... Tomar água no copo. E esquecer aí a história aí. Não vai ter. Não... Ó. Eu falo para você aí, ó. Você tem 10 Robux. Você tem 15 Robux. Você não vai ter o combustível foguete. Você só vai ter uma de entrada apenas. Entendeu? O que eu entendi lá que ele falou lá. É que diariamente os VIP vão ganhar a quantidade diariamente. Os que não tem nada, fi. Se prepara. Só com Robux. E a desculpa dele é que assim você pode controlar. Controlar mais o uso. Entendeu? E tal. Ai, 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 ai. Desculpa, viu? Desculpa. Vamos lá. Deixa eu sair daqui rapidão. Isso eu não gostei não, galera. A atualização mais ruim que saiu foi essa. Ah, mudou algumas coisas? Mudou... Ai, é perfeição. Isso é perfeição nos seus olhos. Mas abre o olho. Abre o olho. Não seja tão, tão, tipo, tão jovenzinho demais. Olha só. Vou fazer isso agora para vocês verem. Fica vendo aí. Nossa, olha isso, mano. Olha isso que aconteceu com o carro. Eu estou voando. Entendeu? Olha só. Aqui já era, ó. Vai mais alto possível que for. Olha só. Jogo eu para longe. Agora eu não sei o que eu faço, cara. Com certeza eu vou morrer quando eu vou cair lá no chão. Logicamente. Tudo mole, ó. Tudo mole. Você sabe quando você cai que fica dando mole? Agora eu voltei a si. Voltei a si de novo. Só que eu vou morrer, cara. Vou morrer. Daquele jeito lá ele desbuga, mas agora não desbugou. Então eu morri e foi a morte muito feia. Vocês viram aí que não deve fazer isso, cara. Se você aprender aí a fazer. Se você já tiver aí o Beatles. Então é isso. Olha só. Aliás, os gringos... Se você quer usar, use. Porque, galera, se o Roblox for bandir alguém ou algo do tipo assim... Cara, é milhares de pessoas. Milhares. Até gringos. Todo mundo, cara. Todo mundo. Muitos youtubers aí fingem... Ah, eu não faço nada disso. É o Santin, não sei o que. Eu não uso nada disso. Mas é o primeiro que usa. Tem até o level 7. Se brincar, o level 7 lá que destorei qualquer coisa, mano. Que faz o que quiser. A única coisa que eu uso é uma ferramenta que eu não considero hack. Porque eu não uso para isso. Eu uso para a minha diversão. E não para prejudicar alguém. Então, é isso, cara. Eu sei que vai ter muitos haters aí, galera. Vocês veem. Eu posso vocês verem aí os haters chorando aí. Mas fazer o que, né? Então, olha só. Vamos fazer de novo aqui para vocês verem, ó. Eu vou sair de dentro depois, ó. Ui, pulei. Ah, não deu tempo. Morri. O carro foi embora. Foi bem mais rápido do que quando eu estava nele. Cara, é muito épico mesmo fazer isso. Eu gosto bastante. É muito viciante aí. E, cara, nós que não temos VIP, fi, já era. Cadê o combustível, hein? Cadê o combustível foguete, meu irmão? Não pode comprar com dinheiro. É só com Robux. Robux caro. Alguns segundos você paga 100 Robux para andar alguns segundos de combustível foguete. Cara, a atualização pior que já vi foi essa, mano. Não teve muita coisa. E, aliás, se tivesse trazido dog, aí sim. O cachorrinho ia ser top, hein? Mas, apenas isso aí, ainda com Robux, foi muito tenso para nós. Ele falou que ia trazer melhoria, só que trouxe muita melhoria, galera. Isso eu concordo. Ele trouxe bastante melhoria aí. Eu falei no vídeo lá que estava épico e tal. Só que eu achei, galera, que ia ser diariamente que ia ganhar aquele combustível. A não ser que ele mude de ideia. Porque muita gente vai reclamar. Com certeza. Vão lá no Twitter dele, sei lá, reclama lá. Coloca free, que é de graça, que é de graça, né? Por dia, diariamente. E já era. Assim ele vai acabar cedendo aí, se todo mundo falar isso. Agora, se você for lá de trouxa e ficar comprando com o único Robux que você tem, você vai lá e compra, ele apenas vai deixar lá, até aumentar o preço aí pra vocês. Ficar ligeiro. 100% é só um pouquinho. É assim. Eu já não tenho mais nada, ó. Já tô seco, já. Eu tô em crise, esse rio aí de Robux. Mas tudo bem, né? Apenas com o cartão aí que você pode estar comprando. Cara, eu não entendi o que aconteceu. Foi um raio isso? Eu não vi. Galera, vocês viram alguma coisa ali? Eu morri, tipo, do nada. Eu apenas morri. Eu acho que foi um raio que acertou em mim, mano. Eu acho que agora o raio mata. Raio mata, certamente. Se eu sair lá fora rapidão. Oh, eu morri, mano. Do nada. Do nada, do nada. Tipo, eu acho que foi um raio que acertou em mim. Deixa eu ver se vai ter mais aí. Deixa eu ver se é raio mesmo. Eu não vi. Eu vou ver no vídeo na hora que eu vou editar e vou estar olhando aí, galera. Foi muito rápido mesmo. Olha só. E qualquer coisa eu deixo em câmera lenta pra vocês verem aí o que aconteceu. Tá bom? Deixa eu sair lá fora de novo aí. Vai que o raio pega eu de novo aí. Eu acho que foi errado, galera. É que eu não vi acontecido nada. Eu apenas morri aí, só isso. É, eu só morri. Entendeu? Vamos ver agora. Deixa eu andar por aqui embaixo da árvore aqui, ó. Deixa eu subir na montanha mais alta que tiver lá, ó. Deve ter pegado o helicóptero, né? Mas tudo bem. Vamos tentar subir a pé mesmo andando. Não, não dá, cara. Vai dar ruim, hein? Cadê meu combustível agora quando eu preciso dele? Ah, cara. Não dá. Não dá pra subir. Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, não esqueça disso. Tamo junto. Acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Mas deixa eu tentar subir um pouco lá em cima, ó. Pra ver se o raio me acerta. Vamos ver, vamos ver. Quando... Cara, quando for gravado de novo do palhaço lá... Do palhaço assassino lá... Eu vou atraí-lo pro raio, mano. Você vai ver só. O palhação vai ser fritado na hora, mano. Eu vou atrair ele pro raio. Vou correr na chuva e vamos ver o que vai acontecer com o palhação. Se acertar nele o raio. Se acertar nele ser épico, né? Não consigo subir, galera. Não consigo subir. Não tem como. Vou tentar andar apenas de lado assim, ó. Ó, tipo assim, ó. Ó, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nós conseguimos. Nós vamos conseguir. Pelo que tô vendo, não está indo. Ah, agora vai. Agora vai. Agora foi. Agora foi. Vamos subir mais um pouquinho e vamos esperar o raio cair nas nossas cabeças. Aqui, como se puderam ver, tem neve aqui ainda. Olha só que altura, mano. Acho que aqui tem raio, não. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo, hein? Falou!